A gente tem uma prática já bem assentada na parte de educação e é uma prática voltada sempre para estudos de inteligência. O primeiro estudo de inteligência sobre educação foi publicado em 2019 e o mais recente é agora do ano passado, de dezembro do ano passado. E daí é que vem várias das nossas previsões sobre demanda de profissionais. A Brascom não é uma instituição de ensino, não será uma instituição de ensino, mas a gente tem toda uma prática para fomentar o ensino em tecnologia. Além desses estudos, a gente publicou esse ano currículos de referência para a formação de profissionais nas áreas de TI, nas áreas de TC, que a gente chama de tecnologia da comunicação, e também nas áreas de telecomunicações. Isso tudo está no nosso site, é totalmente aberto. E a gente também fez uma proposta que a gente chama de Sigma T100, que é uma estratégia para as universidades colocarem cursos livres, cursos internos das próprias universidades de tecnologia para as áreas de ciências, matemática e engenharia. Então, tem uma vasta atuação nesse sentido. Para a gente encerrar aqui um pouquinho e eu fazer o meu papel aqui, aliás, eu fui tão rápido que eu nem me apresentei. Eu sou Sérgio Paulo Galindo e sou o presidente executivo da Brascom. Então, a gente tem tudo isso que eu falei está no nosso site, está aberto, não tem nenhuma restrição. E eu acho que o que eu queria falar com vocês hoje sobre esse evento é que a gente tem dentro da Brascom, primeiramente, um desejo. E o desejo da Brascom é que a gente seja um país pujante em tecnologia e não precarizante do ponto de vista das relações laborais. E o desejo é o princípio da ação. Então, hoje, nós estamos inaugurando uma ação concreta de arregimentação de empresas, do setor e fora do setor, para que essa conscientização aconteça. Agora, a gente sabe que isso demora, mas por isso que a gente colocou isso na forma de um movimento. A gente está querendo iniciar um movimento. E eu acho que a importância de vocês é muito grande nesse movimento, porque dar a conscientização para outras empresas e outros setores de que é necessário trabalhar contra a precarização do emprego, isso precisa ser falado a todos os cantos da terra e constantemente falado. E esse é o nosso compromisso com essa causa. Eu falei sobre inteligência e essa é uma das nossas práticas, das práticas da Brascom. O grupo que trabalha aqui sobre a coordenação do Benjamin desenvolveu um estudo inusitado e a gente está aperfeiçoando o estudo e, pela primeira vez, a gente está publicando com vocês os resultados desse estudo, que se chama Pesquisa Pulso. Então, você vai passar para mim? Tá. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre a metodologia e os resultados parciais dessa Pesquisa Pulso. A pesquisa Pulso é feita com o quê? Ela é uma pesquisa de dados primários. O que eu quero dizer é isso? A gente tem dados que são aportados para a gente pelas empresas, que estão conveniadas, digamos assim, com o estudo. O nosso desejo também é que tenham mais empresas que aportem dados sobre isso. Essa pesquisa tem, basicamente, duas partes. A gente tem uma pesquisa de entrada e uma pesquisa de saída. A pesquisa de entrada é feita com novos entrantes, novos profissionais que entram nas empresas. Isso é a parte da entrada. E temos a parte da saída, que são quando os profissionais deixam as empresas para uma outra oportunidade. E aí, o que acontece? Nessa pesquisa, a gente tem questionários que ajudam a gente a entender a dinâmica do próprio setor. Esses questionários são estruturados, eles são feitos online e os resultados são colacionados pela Brascom. Então, a gente tem três fases aqui. A entrada. Então, nós temos setor de atuação, que é uma das informações. A condição empresarial, ou seja, se esse profissional veio de uma empresa formal, uma empresa que tem CNPJ, ou se vem por uma empresa não legalizada. E isso é um fenômeno novo aqui no Brasil. Tem muito recrutamento de profissionais por empresas que não têm sede no Brasil. E isso é um problema. E qual é a condição de vínculo? Se é uma condição de CLT, que é a condição que deveria ser única no Brasil, ou se são a parte empresarial legítima, que é o caso da terceirização, e aí ela tem, as empresas de terceirização têm zelo com aquilo que fazem, mas tem também práticas precarizantes. As principais estão aqui. PJs, quando prestam serviço para um único contratante, aí você constitui uma relação de emprego. autônomos, que podem fazer também fora disso, como um autônomo que é permanente, então ele deixa de ser autônomo. E prestação de serviços. E o chamado CLT Flex, que é um outro tema, que é o quê? A empresa põe um salário bem pequenininho e faz o resto da remuneração com outros instrumentos, certo? E aí a prática do direito do trabalho indica o seguinte, quando essas outras remunerações se protraem como majoritárias na remuneração total, então isso é considerado uma fraude à contratação. E tem também as cooperativas, que é uma outra forma de burlar a legislação trabalhista. O que é curioso no Brasil é que a gente tem instrumentos que são legais, que são travestidos para fazer ilegalidades. E essa é a situação dramática do nosso país. Tem causas para isso, questões de atores mal intencionados e um pouco também da complexidade da própria lei laboral do Brasil. Muito bem, daqui a gente passa para as empresas, pesquisa de entrada, aqui é a entrada. Pois bem, como são empresas da Brascom, essas empresas fazem a coisa certa. A condição é no setor de TIC, a condição empresarial é com CNPJ, são empresas da Brascom, a gente não tem nenhuma empresa no hall da empresa da Brascom que não tenha um CNPJ, senão nem entra na Brascom. E a condição de vínculo é algum vínculo formal, majoritariamente CLT. Claro que as nossas empresas também fazem terceirizações, mas fazem terceirizações legais. E aí, a outra parte é a saída das empresas, a saída dos profissionais. Então, aqui as empresas, veja bem, boa parte dessas informações aqui, essas e dessas, elas são espontâneas, ou seja, elas são autodeclaratórias, a gente não faz nenhuma diligência, então elas são autodeclaratórias. Então, na saída, para qual setor vai? Aí disseram, mas não é tudo de tecnologia? É, mas como a Mariana colocou lá no início, tecnologia, e o Sérgio também pontuou, tecnologia hoje não é papel só das empresas de tecnologia, a gente tem muita empresa que não é de tecnologia, que usa intensivamente tecnologia. Bancos, por exemplo, plataformas de comida, etc. Se você for lá vendo o KINAI, elas não são empresas de tecnologia, mas são intensivas em tecnologia. Então, é possível de um profissional de tecnologia sair para uma outra empresa de tecnologia, de intensiva em tecnologia. A condição empresarial, então, isso a gente vai mostrar, tem gente que entra de uma condição CLT e sai com a condição, por exemplo, de um vínculo com uma empresa que não está no Brasil. Isso tem sido cada vez mais frequente. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Então, esse é o macro espaço da pesquisa. Aí, aqui, a gente tem um monte de caracterizações. Eu não vou passar por todas, senão a gente vai ficar aqui a manhã inteira. Mas a gente tem, ali em cima, tudo o que é considerado trabalho formal. Todas as modalidades. Você vê que é complexo no Brasil. Para você ter uma lista com tantas possibilidades de trabalho formal, a gente já se depara com um negócio que é muito complexo de ser gerenciado pelas empresas. Aqui são todas as modalidades que a gente chama de trabalho precarizante. Por quê? Porque tem problemas com os empregados, tem problemas com a previdência, tem problemas de fiscalização. Por isso que é precarizante esse nome. Não é uma mazela, são várias mazelas que acontecem. E, aqui embaixo, o tipo de empresa. A empresa formal, que é o que a gente sempre defende, e essas empresas informais que não estão registradas no Brasil. Da coleta de dados, a gente extrai determinados tratamentos matemáticos. E, desses tratamentos matemáticos, a gente entendeu melhor como a dinâmica existe. Então, na pesquisa de entrada, a gente vai buscar a formalização de entrada. O que é isso? Quanto de profissionais entraram nas empresas da Brascom por via de uma de um mecanismo não formal. Ou seja, vieram de uma situação precarizante, e, aí, entrando nas empresas da Brascom, eles passam a ser não precarizantes, eles passam a ser formais. E, na saída, a gente quer saber o quê? Quanto daqueles, não daqueles que entraram, mas quanto dos que saem das empresas da Brascom numa situação precarizante. Então, veja, a gente tem uma máquina de precarização na Brascom. Isso é interessante, é importante frisar. Todo mundo que entra, seja lá como entra, seja lá como tinha a condição de entrada, ela vai ser formalizada. Mas a gente não controla nem a entrada e nem a saída. E é isso que a gente quer medir. Então, essas são as equações. Na entrada, e isso aqui é uma série histórica, e a gente vai fazer, a gente vai, estamos fazendo um compromisso aqui de publicar essa série histórica trimestralmente. Por hora, a gente tem um histórico desde dezembro do ano passado, e isso depois vai sendo ajustado e essa pesquisa pulso, ela vai continuar dentro da Brascom e o que a gente espera, inclusive, é que mais empresas contribuam com dados para a gente encorpar o conhecimento dessa dinâmica de precarização e não precarização. Então, dentro dessa linha aqui, a gente tem 298 novos profissionais entrando nas empresas, então, esse é de entrada, e 16,8% desses profissionais são precarizados na entrada, ou seja, se eles são precarizados na entrada, significa que eles passaram para um processo de formalização. É como a gente fala no ESG, sequestro de carbono, isso aqui é um sequestro de precarização. Eu estou extirpando a precarização quando esse profissional entra na Brascom. E aqui são o número de entrevistas. Então, você vê que o montante, na verdade, é baixo em relação às entrevistas. O que é uma boa notícia. Significa que a gente está recebendo precarizado, mas não é a maior parte que vem do setor, do mercado, que é precarizado. Isso aqui tem uma boa notícia. E aqui é o que? A precarização da saída, ou seja, do montante total, a gente tem 16,2% que saíram para uma condição precarizada. Basicamente, então, o nosso índice geral, que é basicamente um índice, esse índice aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Certo? Ele pode ser positivo ou negativo, porque ele vai mensurar o que entrou e o que saiu. aqui a gente está numa situação boa. O resultado líquido dessa transação de entrada e saída é o que? É a formalização de 61% das amostras. Então, a gente está numa situação boa. Não é ideal, porque ainda tem precarização, mas é boa porque, de fato, existe um sequestro de precarização na atuação das empresas da Brascom. índice que a gente criou aqui, ele pode ser positivo quando você tem o saldo líquido de formalização, mas também pode ser negativo, está certo? Se entra poucas por precarização e saem muitas precarizadas. Isso é da dinâmica do mercado, isso não é a dinâmica da Brascom propriamente dito. Certo? Enquanto o profissional estiver na Brascom, tem garantia de formalização, mas nas movimentações, a gente não controla. E é exatamente por isso que a gente desenvolveu essa pesquisa. É para entender a dinâmica do mercado e ver o quanto que o mercado vai se profissionalizar. Então, isso é um dos instrumentos de instigação da ação das empresas e de toda a sociedade no geral. De novo, aqui são os nossos cálculos. A gente sempre gosta de colocar os cálculos para dar abertamente como é que a gente faz essas avaliações. E daqui a gente vai fazer um índice empresarial. que é o quê? É tentar entender como é que está a atratividade do trabalho que foi amealhado no Brasil por alguma instituição que não está no Brasil, que é um fenômeno novo e que tem raízes interessantes. Próximo. O que a gente constatou? A gente constatou o seguinte, que a gente teve formalização neste critério, agora é um critério específico, que é o critério empresarial. A gente formalizou 2,7%, mas o crescimento informal foi de 4,4%. Por que que isso acontece? Porque muitas dessas contratações vêm com um pacote remuneratório em dólar. E isso é uma fraude importante para o Brasil. Porque se vem em dólar, essa pessoa que aceitou essa condição e, pior, a empresa, ou seja, lá o que for, que suscitou essa condição, ela está sonegando verbas trabalhistas, FGTS e toda a movimentação desse numerário, desse profissional, possivelmente, no exterior. Então, tendo a visibilidade dessa dinâmica do mercado, a gente espera sensibilizar os atores como um todo. E aí, encerrando, quais são os nossos grandes desafios? A atratividade na contratação de profissionais. Benjamin falou sobre desoneração da Folha. A desoneração da Folha está em voga já há mais de 10 anos. Não fosse isso, o Brasil não estava nessa situação alviçareira de ter um setor altamente competitivo e um setor que está contribuindo com externalidades positivas para a economia brasileira, porque a gente não teria competitividade no trabalho. Segundo ponto, a informalidade empresarial. Isso é um grande ofensor das empresas aqui no Brasil. Terceiro, precisamos perenizar a desoneração da Folha. A desoneração da Folha é um estresse danado. A cada dois anos, três anos, tem debates no Congresso e aí o Ministério da Economia às vezes está de acordo, às vezes não está de acordo. É um estresse. É uma insegurança jurídica, como a gente gosta de dizer, que a gente precisa eliminar. Por fim, competitividade internacional. E aí, a Brascon tem todo um posicionamento sobre reforma tributária voltada para competitividade, que envolve uma série de outros mecanismos que talvez, numa outra oportunidade, a gente possa aprofundar. Então, todo esse evento vem do desejo desses grandes empresários que estão aqui, que foi acolhido pela Brascon como um mero operador para a gente revolucionar a situação do Brasil em relação à questão de precarização laboral. Obrigado, gente. Obrigado, e aí, Legenda Adriana Zanotto